Quer dizer, qual o seu nome? Eu fiz nome aqui. Overby. Overby. Overby de quê? Silva Bezerra. Overby, fala um pouco pra gente aí de como é que tá sendo o atendimento hoje, dia de pagamento da Prefeitura. Como é que você tá se sentindo como cliente aqui dessa agência bancária? Como cliente lesado e como ser humano vivendo uma atitude desumana. Porque, ó, o ar não funciona, a agência aqui no dia de pagamento tá lotada. Infelizmente, a maioria das, alguns caixas, não funcionam, né? Ó, por exemplo, esse 2B aqui, pelo menos pra consumo, não funciona. Não tão funcionando. É, e outra, eu não tô comentando aqui de um caso isolado quando o fato do seu primeiro dia de atendimento não. Isso aqui é uma coisa que, infelizmente, já virou ótimo. Quer dizer, acontece constantemente isso aqui? Acontece constantemente. Acontece constantemente, ó. Principalmente quando você pega, vai precisar, por exemplo, de uma senha pela manhã, a agência tá super lotada, não há atendimento pra todo mundo. Eu sou acostumado a vir aqui e vivenciar aquela lei que diz que você não pode passar mais do que 30 minutos enfrentando uma fila de banco pra algum atendimento. E eu sou acostumado a chegar aqui 10, 11 horas e sair daqui 3 e meia da tarde. Entendi. Então, se você vai resolver o controle no banco, infelizmente, você tem que tirar o dia todinho e, em contrapartida, levar uma falta no seu trabalho, infelizmente. Não. 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 Não.